Bem-vindo, bem-vinda ao Entrevista. A mobilidade urbana é fundamental para a qualidade de vida em qualquer cidade. Independentemente do seu salário, até de onde você mora, você acaba se deslocando e pode causar uma grande dor de cabeça, principalmente se você morar no Brasil. Algumas estatísticas mostram que o paulistano e o carioca, em média, perdem três horas por dia no trânsito, o que afeta, obviamente, a produtividade. A gente fala que se produz pouco no Brasil, mas uma dessas causas é a mobilidade urbana. E para isso, tenho hoje como convidado o professor Marcos Quintela, da FGV, que é um especialista no assunto. Mobilidade urbana, vou começar te perguntando dentro das cidades. Por que acontece isso? É uma falta de planejamento que as empresas se concentram? Porque as pessoas se deslocam muito e perdem muito tempo nisso. Podiam estar trabalhando ou até passeando com a família. Qualquer coisa é melhor do que você ficar dentro do transporte. A mobilidade urbana começa... No momento, você sai de casa. Calçada já começa a fazer parte do contexto de mobilidade urbana. Então, uma calçada ruim já atrapalha o seu início de viagem. A sua viagem começa a partir do momento que você sai na rua. E todo o planejamento urbano é fundamental em qualquer cidade, desde pequena à média. Nós sofremos no Brasil de falta de planejamento urbano, de continuidade administrativa para tudo isso dar certo. Então, nós temos gravíssimos problemas de modos de transporte nas cidades. As nossas grandes metrópoles não são dotadas de transporte de grande capacidade para atender essa população. São Paulo ainda, apesar de ser uma das maiores metrópoles do planeta, ela está devendo muito em termos de rede metroviária. Então, hoje, nós estamos aí... São Paulo tem 74 quilômetros expandindo para chegar a 100 em pouco tempo, porque isso é irrisório em termos de transporte urbano. Então, nós temos muito ainda a pelejar em mobilidade urbana nas grandes cidades. Durante sua vida profissional, você fez parte de várias equipes que implementaram. Isso. Vias rodoviárias, ferroviárias, metroviárias. Quais são os entrados? Por que a gente não tem mais metrô nas grandes capitais? Citar o caso de São Paulo, Rio, mas poderia citar praticamente todas as capitais do país. O que acontece? Eu estou 40 anos no setor metroferroviário, principalmente, já tendo trabalhado alguma coisa na área rodoviária. Mas isso aí é o mal que vem no Brasil de filosofias de governo. E, realmente, para investir maciçamente nessa área, tem que ter recursos. E o Brasil, na história do nosso país, os recursos nunca foram destinados para isso. Então, uma linha de metrô não é uma coisa barata, não é uma coisa que leva pouco tempo. Ela, normalmente, transcende o período de mandatos governamentais. Então, muitos governantes nossos não têm uma mentalidade altruísta o suficiente, sistêmica, de uma visão sistêmica da cidade, para começar um planejamento que possa ser concluído por dois, três governos adiante. Então, isso atrapalhou muito o nosso desenvolvimento em termos de metroferroviária. Tudo bem, nossos políticos talvez não sejam os melhores do mundo. Mas os países que conseguiram desenvolver isso, o que mudou? É a população? É a mídia fazendo pressão? É o político? Eu acho que é a qualidade toda de cobrança da sociedade, evolução da sociedade. Então, a política em países, a Espanha, por exemplo, que fez uma rede metroviária em pouquíssimo tempo, a Inglaterra, Londres, Nova York, cidades que hoje cresceram, Paris, mas você não pode comparar. Eu acho que essa comparação não é uma comparação muito interessante. Nós temos que ver a realidade nossa. Nós confundimos muito conceitos de transporte. Por exemplo, baixa capacidade com média e alta capacidade. Então, nós colocamos muitas vezes modos de transporte de baixa capacidade para atender corredores de altas demandas de transporte. Então, são conceitos que precisam... Olha, se eu tenho corredores de alta demanda, eu tenho que colocar transporte de alta capacidade. E transporte de alta capacidade só existe um. É metrô e trem de subúrbio, como em São Paulo, a CPTM e a rede metroviária. No Rio de Janeiro, o metrô Rio e a Supervia, onde atende o subúrbio. Então, isso é transporte de alta capacidade, que não está ainda capilarizado. Ele não está ainda abrangente. Ele não atinge toda a integração que precisa ser feita para as pessoas não terem que passar horas e horas no transporte, sendo penalizado por uma outra coisa que é mobilidade urbana, que é transferência, como o pessoal gosta de falar, transbordo, né? Que, tecnicamente, a gente chama de transferência entre... Intermodal. Entre modos de transporte. Exatamente. Antes de entrar sobre isso, que eu acho que é uma discussão interessante, Tem estudos mostrando relação entre um transporte de mais qualidade, com produtividade, economia, com qualidade de vida? É possível ter métricas para direcionar uma política pública? Eu acho que a qualidade de vida não é privilegiada pelos governantes. Saber que o sujeito tem que ter qualidade de vida, tem que ter tempo para viver. Essas quatro horas, você falou três horas em média, mas tem brasileiro que fica cinco horas, ou duas horas e meia de manhã e duas horas e meia da tarde. O que significa isso em tempo de vida? Em tempo de saúde psicológica, física e rendimento no trabalho? Não, em mental, porque depois você chega em casa de um trânsito... Eu faço uma conta, são 24 horas. Se você tirar 10 horas de trabalho do sujeito, que é a média, mais cinco, são 15. Tá certo? Ele tem que dormir também, né? Ele tem que dormir. Não, então ele vai chegar em casa e tem nove horas para chegar em casa, tomar banho, dar um beijo no filho, conversar e dormir. Um cara desse vai dormir quanto tempo? Ele não pode ir para uma academia, não pode ir ao bar, ele não pode ter lazer, ele não pode ter ócio criativo. Ele não pode ver a televisão, tá certo? Ele não pode participar da política do Brasil para entender o que está acontecendo, que ele não tem tempo nem de assistir uma televisão e a vida dele é confinada dentro do meio de transporte, geralmente caro, desconfortável, tá certo? Estressante, inseguro, em termos, não às vezes do próprio modo, mas da insegurança pública que atinge bastante a mobilidade urbana no Brasil. Então você está numa situação complicadíssima, né? E voltando a um assunto que eu prometi voltar quando você falou, mas sinalizei que é muito importante, é a questão intermodal. Tem uma lei de mobilidade urbana de 2012, salvo engano, que regulamenta isso. Está sendo aplicada, o que acontece aqui? Eu não entendo várias vezes, porque se a lei não vale, é uma coisa que não existe, né? Essa lei, ela tinha três anos para ser cumprida e em 2015 ela venceu. Então todos os municípios acima de 20 mil habitantes tinham que ter o seu plano de mobilidade urbana, parece que foi prorrogado porque ninguém, a maioria não cumpriu, né? Então esse cumprimento, ele é bastante complexo, ele depende de investimentos, mas também não adianta o cumprimento dessa lei só de produzir papel, né? Eu tenho que produzir papel, produzir projetos que eu possa implementá-los. Então isso aí também é uma situação difícil. Então hoje nós não temos projetos. Eu falo o seguinte, olha, me dê dinheiro. Eu dou um caminhão de dinheiro aqui, coloco aqui agora. Olha, vamos fazer metrô? Eu vou levar pelo menos mais um ano e meio, dois, para desenvolver projetos básicos de engenharia, projetos executivos de engenharia, para começar uma obra, tá certo? Porque eu não tenho, eu tenho ideias, tenho traçados, tenho isso, eu não tenho projetos. Então isso já é uma situação que os governos, num tempo de crise como o nosso, por exemplo, poderiam estar investindo em projetos, em planejamentos consistentes para quando a crise acabar, como toda crise é cíclica e acaba, eu já estar pronto para a retomada do desenvolvimento econômico que precisa da mobilidade urbana. Mas não tem? Não tem. Desenvolvimento urbano é estritamente ligado à mobilidade urbana, lógico que eu tenho que ter isso, tá certo? Quando o Brasil foi escolhido pela Copa do Mundo, a população comemorou, isso também aconteceu quando foi escolhido, não o Brasil, mas a cidade do Rio de Janeiro, onde estamos agora para receber os Jogos Olímpicos e falando, vai chover dinheiro, agora vai, é um grande legado. Já é possível avaliar o que deixou de mobilidade urbana essa infraestrutura? Foi positivo? O que houve aí na sua avaliação? Olha, certamente o Rio de Janeiro está melhor do que estava quando foi indicado para a Olimpíada, mas não está ainda como deveria estar. Então foi, como eu escrevi vários artigos sobre isso, tem artigos sobre o legado da mobilidade urbana e eu critico muito que nós ficamos com um sistema catenga, vamos dizer assim. Por exemplo, em termos do metrô. O metrô da linha 4 do Rio de Janeiro que vai até a Barra da Tijuca, ele não foi até a Barra da Tijuca, ele foi até o início da Barra da Tijuca. Para quem não conhece o Rio, Barra da Tijuca é um bairro um pouco mais distante e de grande expansão. Grande expansão demográfica, com grande crescimento. Isso aí já foi uma situação complicada, porque ali a continuidade é de um transporte de baixa para média capacidade. Então você já tem dificuldade. A zona da região metropolitana não é atendida como deveria ter toda a expansão do metrô do Rio de Janeiro, que não houve toda a expansão. Então a linha 4 não foi concluída no projeto original. Então tem várias deficiências. Houve uma melhora? Certamente que houve, está melhor do que estava, mas não está ainda atendendo a população em termos de integração entre modos de transporte, integração física e tarifária, que é outro problema. O sujeito tem que sair de casa com um bilhete e chegar ao seu destino final, sem pagar várias tarifas, e fazendo o mínimo de transferência entre modos de transporte possível. Essa transferência existe no mundo inteiro, mas você tem que penalizar o mínimo possível esse passageiro. Já está acabando, mas eu queria fazer mais uma perguntinha. Os aplicativos, pelo jeito, vieram para ficar. Você tem aplicativos de caronas privadas, você tem aplicativos de táxi e tem aplicativo até que te fala o ônibus, os horários. Você acha que o impacto disso, no médio e no longo prazo, resolve ou pelo menos alivia bem ou não é esse o caminho? Isso aí no mundo inteiro tem esse aplicativo, mas quando eu tenho uma rede de transporte que possa ser compatível com essa precisão toda. aqui, em alguns lugares, ele vai servir. Isso é uma evolução. Isso veio para ficar, realmente, mas eu preciso ainda ter a parte física do negócio. Não adianta ter a parte virtual e eu tenho que ter essa parte física. Lógico, para o que tem, o aplicativo funciona. Vai te dar o trem que você vai chegar, vai te dar o ônibus ali. Eu só questiono se está batendo direitinho o tempo como acontece na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, que o ônibus chega exatamente no momento que você está dizendo ali. Eu uso bastante, vários serviços de aplicativo, eu te garanto que não. Aquele número é quase místico, o número do tempo. É possível. Mas é uma evolução que eu acho que no futuro é a tendência que tem que ter. Obrigado, professor Marcos, professor que coordena também os MBAs de empreendedorismo da FGV. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia e lembro que todos os episódios você pode conferir no futuraplay.org. Até a próxima e tchau, tchau. Agradeço a sua companhia e lembro que todos os episódios você pode conferir no futuro.